Música 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 Vamos lá, vamos lá. Olha isso aqui, olha. Não para! 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 Agora dois pontos! Não para! 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 Acosta! Agora ele vai dar a costa! Acosta agora! Acosta! Não para! Vamos! 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 Agora vamos! Vamos! Agora se arruma para trabalhar! Se arruma para pegar! Vamos! 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 Vai, vai! Vai, foi! Vão no joelho! Vai no joelho! Bó, vai! Vão no joelho! Chacolha! Chacoalha, bora, desceu! Aê! Bora! Ele tá com o pé na lapela, hein! Sobe! Ele tá com o pé na lapela, não passa pra lá! Aê! Aê! Bora, Lord! Não para, balança ele! Não para, balança! Bala pra frente! Boa! Bora! Não bota na lapela! Não bota na lapela! Calma o braço, já! Bora, de novo! Aê! Vai, vai! Calma o joelho! Aê, garoto! Não estica o braço! Fica dois minutos, Fica! Fica, bora abrir! Bora! Tem dois minutos! A gente tem que subir, já! Vem pegando, vem escalando ele agora! Vem escalando! Vem escalando! Vem escalando, não para! Vem escalando! Vem escalando! Vem escalando! Boa! Aê, garoto! Tá esticando! Tá esticando! Vem direto! Vem direto! Vem escalando! Balança! Vem com o dedo pra cima dele! Vai na mão de boca! Entra na mão de boca! Pedra na mão de boca! Entra o dedo pra cima do rosto! É pra pesar, Silva! Vem mais! Vem mais! Vem mais! Mais! Vai virando a costa! Vai virando a costa! Vai virando a costa! Vai virando a costa! Vem pra trás! Não sobe! Vai virando a costa! Vai virando a costa! Vai virando a costa! Tira, gato! Tira, gato! Tira pro braço! Não bacemer." Tira pro braço! Tira pra trás, gato! Só por bilmiyorum. Tira! 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 A mão, sossa Silva! Amassa a Silva Aê Vamos Silva, vamos Vai Silva, vai, vai, vai Vai, vai, vai Pesa, pesa Pesa Amarra Dez segundos Dez segundos Depende o pescoço Gira Boa Silva Boa Jackson Oi Silva O Gal vai ficar doido Perdeu no finalzinho Foi, foi Boa 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 Obrigado.